Fala meu povo do YouTube, aqui quem está falando é José Eduardo Matos, o Bodeiro Ovelheiro e eu estou do lado dela. Essa máquina aqui tem 14 anos de uso, não é brincadeira não, eu nunca fiz uma grande manutenção dela, apenas lubrificando, conforme a recomendação do fabricante, e o pau na máquina, período seco, trabalha consideravelmente, fatiando palma e durante o ano todo, triturando grãos ou também triturando forragem, quer conhecer mais dessa máquina, acompanha esse vídeo. Olha aí gente, essa é a MCE FP, especificações dela aqui, está acompanhada com motor de 3 cavalos, motorzinho VEG, nunca deu problema para nada, 14 anos de uso, sem nenhuma manutenção maior, só uma troca de correr e lubrificação constante. Vou apresentar essa máquina para vocês, é uma máquina pequena, mas robusta, que tem três funcionalidades básicas aqui para nós. ela tritura grão, você coloca, por exemplo, milho aqui e tritura, né, essa guilhotina para você regular a vazinha, aí quando você trabalha com forragem, você tira, isso aqui é muito fácil, tira e fica aqui a boca dela para trabalhar com forragem, tá, você coloca a forragem aqui. O que a gente tritura muito aqui, uma vez ou outra, o capim de corte e gliricídea, né, folhas e ramos finos para fazer ensilagem, coisa muito boa que vocês conhecem o canal e com certeza aprova. Quando a gente trabalha com forragem, abre aqui, aqui ela tem uma chapa que fecha, você fecha aqui, tem um parafuso trava aqui, e aí você trabalha com grãos, mas você vai trabalhar com forragem, abre aqui e a forragem cai aqui nesse vão, tá, vou abrir aqui a máquina para vocês verem no detalhe como tá, você vê que ela tá muito surrada, a parte de pintura, né, foi desperdendo com o tempo e ela tá oxidada, né, aqui tem as facas, as facas dela, né, são duas facas e é isso aí, ela gira para lá e joga o alimento para a saída. Quando a gente trabalha com forragem, tem uma flange aqui que fecha, essa parte aqui, e quando trabalha com grão, é isso aqui, não trabalha com grão, não trabalha com essa peneira aqui que é a medicina, pronto, já tá, fecha ali a frente com aquela flange, com aquele flange que eu mostrei a vocês, já tritura grão. Vamos olhar aqui agora a parte, né, da fatiadora de palma, o macaxeiro, o que você quiser fatiar aí, tubérculo, fatia muito bem. Para abrir, só para esse aqui, abre para botar lá, né, ela tem aqui um conjunto de três facas, mas tem modelos aqui, eu tenho outro modelo com uma faca só, para ficar maior, né, quando você coloca a raqueta, ela fatia isso e depois ela decepa aqui com a contrafaca e aí ela fatia realmente, ela não faz aquela, aquele mingau de puba de palma, né, não faz aquele mingau, ela fatia, isso os animais apreciam mais, a palma fatiada, tá, a lubrificação com graxa, a gente faz com constância, tá aqui o detalhe, então, é uma máquina muito boa e eu vou estar mandando essa máquina lá para Laboremos, para a fábrica, veja que interessante, eles fazem a máquina, mas eles também prestam serviço fazendo manutenção na sua máquina, aquela sua máquina estimada aqui, o tanto você usa aqui, o tanto dá resultado, ela pode ser nova de novo e isso a Laboremos faz para você e vai estar fazendo aqui para essa máquina que a gente gosta tanto dela. Bem gente, a história dessa máquina é muito interessante, né, eu desde pequeno, né, tomando conta aqui dos rebanhos, de ovelhas, aí meu pai me dava a responsabilidade de pastorear e por vezes no período seco, fatiar uma palma, então a gente ia com a faquinha fatiando e tal, e eu via aquele manejo, né, como que era, espinho no dedo e tal, e eu via muito mais o manejo do meu pai, fatiando palma para gado, na cocheira, então eu disse, não cara, a gente tem que buscar uma alternativa para facilitar isso aqui, desde pequeno, eu com essa ideia, e em 2008 eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, numa feira que existia de caprinos e ovinos, um espetáculo que tinha lá chamado Feinco, e um stand estava a Laboremos, stand da Laboremos, eles expondo essas máquinas, então não tive dúvida, fui lá naquele momento e comecei a conversar com uma pessoa que estava lá representando a indústria, e ele me explicou, e eu falei da demanda que tinha, desse sonho de ter uma máquina dessa, e na época houve condições de pagamento que facilitou muito para mim, eu liguei para o meu pai, meu pai, a hora é agora, ele deu o aval, a gente tinha até outra máquina aqui, que era uma máquina, uma DPM4, com motor de 10 CV elétrico, e quando chegou essa máquina aqui, pronto, ela já atendeu perfeitamente, é tanto que a gente vendeu a outra máquina, e está trabalhando muito satisfeito com ela, é uma máquina que atende a demanda dessa propriedade muito bem, e de lá para cá são 14 anos de muito uso, principalmente no período mais seco, e estamos felizes em poder renovar essa máquina, e que ela continue nativa por um bom tempo, porque é uma ferramenta indispensável para essa propriedade, que é da agricultura familiar, aqui no Médio Sertão, seja igual. Pois é gente, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like se gostou, ou se não gostou, deixe seu comentário, é muito importante, acompanhe o trabalho da Laboremos também, que é uma marca maravilhosa que a gente usa, recomendo, forte abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau!